Amigos do Portal JC24 Horas, boa noite. Gente, nós estamos aqui no nosso tal Tivero Nunes para passar uma notícia boa para a classe médica, que está com salário atrasado. O representante do Ministério Público, Dr. Arimatea Leão, encaminhou um documento para o Secretário de Saúde, inclusive com o nome do secretário, Dr. Florentino Neto, dando prazo de 72 horas para que ele coloque em ordem os salários desses profissionais. Segundo ainda o documento, caso isso não aconteça, o secretário pode incorrer em improbidade administrativa. Então são 72 horas, nós recebemos um print desse documento agora há pouco, e nessa matéria a gente vai publicar e aguardar os próximos capítulos dessa novela. Lembrando que na matéria que a gente fez na segunda-feira, a gente recebeu a informação de que o diretor do hospital, por sinal, um bom administrador, diga-se de passagem, Dr. David Telles, estava em contato com o secretário de Teresina, inclusive nós tivemos acesso a uma foto do encontro dos dois, onde o diretor estava na luta para regularizar os salários. E segundo a informação ainda, na sexta-feira todos os salários estarão sendo pagos. Essa informação a gente recebeu ontem, só que dessa determinação do promotor a gente recebeu agora há pouco, e vamos pedir a Deus que realmente isso aconteça. Só quero finalizar lembrando ao secretário o seguinte, que a ordem do promotor diz que pode incorrer em improbidade administrativa, mas no nosso entender de leigo a improbidade administrativa já está acontecendo. O senhor tem 72 horas para parar de agir com improbidade administrativa, mas a partir do momento que atrasa já está acontecendo, né? Isso no nosso entender de leigo. Quem tiver melhor juízo, fique à vontade para manifestar. Paulo Roberto, Dr. Florentino Neto, exatamente, eu me equivoquei no nome, se for me perdoa, Florentino Neto, exatamente. Maria da Guia, está dizendo, esse é meu promotor, fui sortudo de trabalhar com ele, parabéns, tira o chapéu, Jesus lhe proteja. Maria da Guia é realmente um promotor em matéria, é um cidadão de boa cepa. Zé Zitélio Monteiro, está dizendo, sou de São Paulo, é de Florentino, mas está em São Paulo. Muito obrigado por acompanhar a gente. Ana Cristina, boa noite. Boa noite para Antônio Ferreira, está dizendo, a missão é de cuidar bem, continua Florentino. Valeu. Só lembrando, para ser justo, né, que a missão, a questão administrativa do hospital, nesse caso, foge, pelo menos no nosso entendimento, da responsabilidade do prefeito. Só para ser justo, certo? Paulo Roberto Santos, está dizendo aqui, já está sendo o pior, que a improbidade administrativa não é crime para fins penais, infelizmente. Pois é, rapaz, infelizmente não, né? Mas é assim mesmo, doutor Paulo Roberto, muito obrigado pela sua sempre colaboração com a gente aqui, nos orientando, o senhor é show de bola, muito obrigado. Além de acompanhar a gente, ainda nos passa dicas excelentes. Jordão Oliveira, Batista Martins, Vera Lúcia, boa noite para todos vocês, gente. Vou encerrar por aqui, aqueles que a gente não deu boa noite, nos perdoem. Graças a Deus, vocês são muitos e excelentes. E nós somos muito gratos. Léa Azevedo, muito obrigado a cada um de vocês. Encerrando por aqui, vamos já preparar essa matéria e na matéria colocar o print do documento que nós recebemos. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Esse portal já está sempre de quatro horas com você.